Como fazer pizzas? Aprendam! Não queres meter mais? E agora é o que? É isto? Mais tomate? Queijão? Há mais ainda! Mas fica a potas alto, tudo é obrigatório, fica tudo na pizza. Tem uma pizza de atum e das churras? Não, não compramos atum. Quer dizer, compramos atum. Podemos fazer de atum e de cogumelos? Abre-se. Onde é que tem o atum? Queria ter uma abertura fácil de algodos. Onde é que tem o atum? O atum não é para fazer pizzas. Temos aqui muita coisa para fazer pizzas. O que é que tem o atum? Agora metes isso? Não, isso é no fim. É para guardar o sabor. O mundo não guarda o sabor. Ok, então isto. É isto com o quê? Com cogumelos? É isto que tijas. Hum! Isto é bom! Olha, o papá está de sábado, cara. Não! O que é que tem que roubar isso aqui? Não! Slap, slap, slap. Está. Vai, se podes pôr... E agora? Só isto? Podes? As azeitonas. E agora, o que é assim? Quaregos? Quaregos com... Não é melhor pôr um bocadinho de cogumelos? O que é que é que é com cogumelos? Mete as azeitonas e mete aquilo. Fica a vontade. Mas aquilo fica no fim. Sim, sim. Está bem? Mete isso. Ah, no fim. Mete a santa disto para sentir o seu bolinho. Pronto. Batiza. Está feita. Sim, está no fim. Agora, João Fioranista, e tu filmas-me por isto lá dentro? Eu filmo. Não, continua. Continua. Não pões a mão à frente. João Fioranista. Deixa-me filmar. Está quieta. Deixa-me filmar. Pai, espera aí. Não prossimos muito, porque senão queimas. Ai, eu não vou. Já está. E agora, entrou-me. E pronto. Quem é que segura na pá? Eu. Por aí. E... Faixas. E pronto. E pronto.